A gente para de falar de futebol, vamos para o vôlei. O Brasil vence a China no Mundial e conquista a centésima vitória na história da competição. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira de vôlei masculino conseguiu manter sua invencibilidade diante dos rivais asiáticos. Com tranquilidade, os comandados de Bernardinho dominaram a partida e cravaram a vitória por 3-7-0, com parciais de 25-14, 25-23 e 25-18. O destaque da partida ficou por conta de Lucarelli, responsável por 19 pontos. Foi o sétimo triunfo verde-amarelo em sete jogos desta edição do Mundial na Polônia. O próximo compromisso da seleção será amanhã contra o Canadá.